Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Vamos chamar o primeiro número. Bola marrom 04, marrom 04. O globo girando, você chamando. Bola marrom número 24, marrom 24. A sorte chegando, você tem muitas chances de ganhar. Ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Bola preta 07, preta 07. Já realizamos os sorteios da Quina, do Super 7, da Loto Mania. Agora a Loto Fácil, o último sorteio da noite. Bola azul 05, azul 05. O prêmio acumulado, pode sair para você. Estamos na torcida. Bola rosa 16, rosa número 16. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loterias caixa, já pensou? Bola vermelha, número 11. Vermelha 11. Loto Fácil, com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola azul número 25, azul 25. Está marcando. Vamos seguir sorteando. O globo segue girando, mais um número chegando. Bola laranja 09. Laranja 09. Amanhã às 8 da noite, tem mais milionária. A nova modalidade das loterias caixa. Bola preta 17. Preta número 17. Bola verde, número 03. Verde 03. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Bola cinza, número 18. Cinza 18. Na lota fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola verde, número 23. Verde 23. O que será que vem por aí, hein? O globo segue girando. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola branca número 10. Branca 10. Aumenta a expectativa. Faltam dois números. Bola laranja 19. Laranja número 19. E pode ser agora, hein? O décimo quinto e último número da lota fácil. Tá na tela. Bola branca, número 20. Branca 20. As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.737 da lota fácil foram, confira comigo, 04, 24, 07, 05, 16, 11, 25, 09, 17, 03, 18, 23, 10, 19 e 20. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Este foi o sorteio da lota fácil. E aí, a sorte estava na sua aposta? Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou seu prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.